Olá, meu nome é Thiago Tesma do blog Mestre do Edwards e hoje eu tenho aqui uma dica, uma frase que eu carrego comigo que eu gostaria de compartilhar com você. Eu acho que de alguma forma pode te ajudar. Eu carrego uma frase comigo que é o seguinte, o tamanho do seu sucesso é o tamanho da sua vontade de estudar e aprender. Por que eu digo isso? Eu já passei por vários problemas na minha vida, por várias dificuldades profissionais e também pessoais, mas eu nunca larguei mão de uma coisa. Que é estudo, de aprender. Eu sou muito curioso, para quem me conhece, sou muito curioso, eu gosto de saber sobre tudo, sobre conhecer tudo, tudo como é que funciona. E isso eu acho que de alguma forma tem me ajudado, porque faz eu aprender, faz eu abrir a minha mente, faz eu conhecer muita coisa que eu não sabia. Então assim, o estudo, na minha opinião, ele é um fator determinante para o sucesso e para realizar os seus sonhos. Então, independente de onde você está hoje, você pode estar em uma situação financeira muito boa, com as suas empresas a todo vapor, ou ao mesmo tempo você pode estar com uma situação financeira ruim, enfim, sem nenhuma empresa, sem nenhum negócio. Se você, em ambos os casos, continuar a estudar, o seu risco de aumentar, de alcançar ainda mais o sucesso, de alcançar ainda mais o resultado que você sempre sonhou e deseja, é muito mais fácil. Porém, se você está em um sucesso nesse exato momento e tem parado de estudar, de comprar curso, de participar de congresso, enfim, e não realmente ir atrás do conhecimento, eu digo que você pode correr sim um grande perigo de, num futuro próximo, se arrepender. Por que eu digo isso? Para quem sabe um pouco da minha história, em 2010, nós vendemos a nossa empresa, empresa familiar, e mesmo vendendo a empresa, a gente estava levendo próximo de meio milhão de reais. Então, eu percebi o quê? Que mesmo que você tenha hoje uma situação financeira muito boa, e que nós tivemos por muito tempo, uma situação financeira muito boa, e fazer o seu melhor, e realmente dar o seu melhor na empresa, de dar o seu sangue, pode ser que, sei lá, por algum motivo, com o avanço da tecnologia, com a transformação do mundo, pode ser que o seu negócio não seja, daqui a cinco anos, mais rentável para você, e as pessoas não queiram mais comprar o seu produto ou serviço. E aí, se você tiver conhecimento, você vai ter capacidade de olhar para os lados e encontrar novas portas para você abrir, e enfim, abrir outros negócios e empreender de uma forma diferente. Mas se você não tem esse conhecimento, você simplesmente vai ter que entregar a sua empresa e, sei lá, e passar por uma dificuldade ainda maior. Então, o que eu levo para a minha vida? Estude sempre, tá? Estude sempre, leia sempre, troque a televisão por um livro, troque coisas que você faz que não são úteis para a sua vida, por coisas que, por cursos, por exemplo, cursos online, cursos que realmente façam crescer a sua vida, crescer os seus negócios. Então, assim, invista em você, e não só invista na sua educação, como pratique o que você está aprendendo. Sempre, sempre dessa forma que você nunca vai esquecer o que aprendeu. Se você não aplicar o que você tem aprendido, na verdade, como fala o Stephen Coffey, na verdade, você não está aprendendo. Se você não aprende, não pratica, você, na verdade, não está aprendendo. Então, investir, essa vontade, essa garra de estudar, de ir atrás do conhecimento, é um dos fatores que, para mim, foram determinantes do meu sucesso e até hoje tem sido. Porque hoje eu estou compartilhando conhecimento e também ganhando com isso. Porque lá atrás, eu viajo, recentemente eu fui para os Estados Unidos em um congresso chamado Traveling Conversion, do Ryan Dyes, um dos maiores especialistas em tráfego e conversão pela internet. Então, sim, eu investi muita grana. Sim, eu queria estar muito lá pela questão de, sim, conhecimento não tem preço. E eu fui com essa vontade, eu fui com essa energia de conseguir aprender mais e poder aplicar nos meus negócios sempre. Então, o meu risco de falir o meu negócio, o meu risco de, mesmo que futuramente, tudo que eu tenha usado hoje, tudo que eu tenha usado para faturar, pode ser obsoleto. Mas a grande verdade é que eu tenho criatividade, eu tenho estudo e conhecimento para criar outros negócios e não depender de ninguém. Beleza? Eu acho que essa dica é bem relevante se você colocar em prática e correr sempre que possível atrás de conhecimento. Bom, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um clique aqui embaixo em gostei, dá um like e também se inscreva aqui no canal do Mestre do Erros para receber mais dicas como essa e outras dicas que eu sempre levo para a minha vida e que transformam, transformaram a minha vida e eu espero, de alguma forma, compartilhar para o seu crescimento também. Tá bom? Muito obrigado por tudo, um forte abraço, a gente se vê por aí e tchau, tchau!